Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Graças a Deus estamos de volta Eu queria deixar com você o pastor D'Artagnan cantando uma de suas lindas canções Vamos aproveitá-lo Aleluia Aleluia Eu bate agora a sua mão Abra o seu coração Jesus vai te abençoar Quanto choro Quanto a dor Está difícil a aprovação Este mundo sem amor Te dá certo Te dá certo o coração A esperança quase morre Parece tudo Parece tudo uma impulsão Declare para a tua vida D'Artagnan eu estou real, eu estou real levante agora a sua mão, abra o seu coração Jesus vai te abençoar tua fé está malada, você pensa em desistir tua causa não tem jeito, o Senhor vai ter fim não desfates com a tua hora, o anjo vem com a provisão o que era impossível, receba eu te pego em tua mão Deus proverá Deus proverá no monte da provação, Jesus vem com a solução a vitória vai chegar Deus proverá Deus proverá levante agora a sua mão, abra o seu coração Jesus vai te abençoar Deus transforma com a água em vinho e ao cego da visão paralítico levanta com a cura e o perdão Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Jesus vem com a solução A vitória vai chegar Deus proverá Deus proverá Rebate agora a sua mão Abra o seu coração Jesus vai te abençoar Prepare com toda a força Deus proverá Deus proverá No bonde da provação Jesus vem com a solução A vitória vai chegar Aleluia Deus proverá Deus proverá Rebate agora a sua mão Abra o seu coração Jesus vai te abençoar Levante sua mão, Charles Glória a Deus Glória a Deus E agora crê Naquilo que você tem buscado do Senhor Deus é Deus do impossível Eu não estou falando Apenas de uma fé Que acredita Estou falando de uma fé Que tem convicção Amém Deus proverá Deus proverá Deus proverá No bonde da provação Jesus vem com a solução A vitória vai chegar A vitória vai chegar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Levante agora a sua mão Abra o seu coração Jesus vai te abençoar Amém Pra você que pensou Em desistir O fracasso É nada mais Nada menos Do que desistir Deus te chama Pra vitória Amém Não desista Amém Não desista Amém Se está demorando Se está impossível Deus pode tudo Amém Se está difícil Deus te fortalece Amém Amém Não desista Amém 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 Jesus vai te abençoar Levante agora a tua mão Abra o meu coração Jesus já te abençoou Amém Amém Bem Retornando Quero ler com cada um de vocês O salmo número 15 Que fala sobre o cidadão do paraíso Ou o cidadão do paraíso Salmo número 15 Vamos lá Quem Senhor Habitará no teu tabernáculo Quem há de morar no teu santo monte O que vive com integridade E pratica a justiça E de coração fala a verdade O que não difama com a sua língua Não faz mal ao próximo Nem lança injúria contra o seu vizinho O que a seus olhos tem por desprezível Ao réprobo Mas honra aos que temem ao Senhor O que jura com dano próprio E não se retrata O que não empresta o seu dinheiro com usura Nem aceita suborno contra o inocente Quem deste modo procede Não será jamais abalado Muito bem Ser um homem honrado Ser um homem honrado Isso aqui serve para qualquer pessoa Sinceramente Isso aqui serve para qualquer pessoa Qualquer um Eu estava conversando com o pastor D'Artagnan E ele estava me contando Ele é síndico do prédio onde ele mora E ele estava contando O que acontece na sua administração É incrível Simplesmente incrível Você não acredita A quantidade de dinheiro necessário Para fazer tudo no condomínio Metade do que acontece Por aí Metade Você diz Pastor Daniel Está tentando me enganar Não estou nada Não estou nada Simplesmente porque não se desvia Um real Então esse salmo serve para qualquer um É o que Deus espera da gente Um homem Desse jeito aqui E esse é o cidadão do reino de Deus Esse é o cidadão Do reino dos céus Que vai morar no paraíso Vai ser assim Mas isso é terreno agora Para hoje Vamos lá então Vamos para o versículo 2 Ele vive Ele é íntegro Ele é íntegro Integridade Moral Integridade Está falando da moralidade Ele pratica a justiça Porque falar de justiça Liga a televisão Liga a televisão Escute as reportagens Dos próprios administradores Do país Escute esses administradores Como eles falam Bonito Da justiça O cidadão do reino de Deus Pratica a justiça É muito diferente Ele diz aqui De coração fala a verdade O que eu já observei Quando uma pessoa fala a verdade Ele quer dizer assim Eu falo a verdade Doa a quem doer Olha o dedo dele Doa a quem doer Não é essa a verdade Que Deus se refere Ele se refere a essa verdade Aqui Eu falo a verdade Sobre mim Quando eu falo a verdade Sobre o outro Estou Fofocando Sobre a vida do outro Eu estou contando Defeitos do outro Erros do outro Pecados do outro Maldades do outro Sujeiras do outro O que fala a verdade Fala sobre si mesmo Ele não é mentiroso Se ele disser Não fiz Não fiz Se ele disser fiz Ou se ele tiver que dizer fiz Ele vai dizer Fala a verdade Essa aqui é difícil não Essa aqui é difícil não Cidadão do reino de Deus É assim Ele é verdadeiro Se ele disser Eu vou te pagar Estou comprando fiado Eu vou te pagar Ele vai pagar Então por aí Essa questão de dinheiro É boa É boa Pela questão de dinheiro Dá para saber Quem é cidadão Do reino de Deus E quem não é Dá para saber Se hoje Alguém me deve E eu cobro Ele faz um B.O. contra mim Ele me deve Ele não paga Ele não paga E eu cobrei Ele faz um B.O. contra mim O juiz vai mandar Eu pagar para ele Muito mais Do que ele deve Para mim E eu ainda vou ter que pagar O advogado dele E o meu E talvez eu ainda tenha Que ir para a cadeia Mas Deus está vendo Tudo isso Não pense que isso vai passar Não Porque Deus está vendo Deus está vendo O Homem verdadeiro De Deus Ele fala a verdade Eu devo Eu te pago Eu vou te pagar Isso é tremendo Hoje No século XXI Meu Deus Esse é um assunto tremendo No versículo 3 diz Que o homem Que vai habitar o paraíso Esse homem Não difama Sua língua Não serve para difamar ninguém O que é difamar? O que é difamar? É promover a má fama De alguém É isso Eu te dizer uma coisa Tem gente que faz isso Profissionalmente Profissionalmente Você sabe aonde É só aliviar o botãozinho Profissionalmente Imagina Diz que ele não faz mal ao próximo Não faz Diz que ele não lança injúria Contra o seu vizinho Não diz que o vizinho é bonzinho Não diz que o vizinho não põe som alto Diz que ele age corretamente O vizinho pode não agir Mas ele age Diz aqui que com seus olhos Ele não tem por desprezível ao reprobô Mas Honra Aos que temem ao Senhor Duas coisas Aquele ele não despreza Mas ele sabe honrar Quem deve ser honrado Mas aquele não despreza De forma nenhuma E diz aqui Isso aqui é incrível Ele jura com dano próprio E não retrata E dá o retrato Quanto que você Me dá na minha casa Eu quero 500 mil Camarada diz Eu te dou 500 mil na sua casa É minha Depois de amanhã Nós vamos passar a escritura 500 mil Tá bom? Feito Alguém ouviu Testemunhou Que de fato foi feito o negócio 500 mil Só que no outro dia Aparece alguém E diz pra ele Eu te pago 600 mil na sua casa Você ganha 100 mil Dá pra você comprar um carrão E ainda sobra dinheiro Pra você dar uma passeada Em qualquer país que você quiser Ele pensa bem Ele fala Puxa vida Vendi ontem por 500 mil Mas o cara me dá 600 Eu não posso perder Diz aqui o texto Que Esse homem Jura com dano próprio E não se retrata Ele já tinha vendido a casa Por 500 mil Tava vendido O negócio Tava feito Mas ele não honra Sua palavra Porque ele achou Que ele ia perder 100 mil Ele poderia ganhar Os 100 mil facilmente Então ele diz Tá feito Vamos passar agora a escritura Quando o outro Chega no outro dia Pra passar a escritura Ele diz Já vendi pra outro O outro me deu 600 Eu fiz o negócio Esse não é um cidadão Do reino de Deus E eu quero te dizer Que hoje em dia Tá difícil De encontrar Palavra com valor Dizem que antigamente O sujeito arrancava Um fio de bigode Agora a gente não tem bigode Arrancava o fio de bigode E dava pro outro Diz Tá feito o nosso negócio Mas como um fio de bigode Tem valor E eles não sabiam Naquela época Que existia a possibilidade De fazer O exame do DNA Pra ver se o bigode É dele mesmo Não tinha isso ainda Mesmo assim O fio de bigode valia Agora Passa documento Registra em cartório Mas não vale E não importa Como estejamos Vivendo hoje Deus não mudou O seu conceito Deus não mudou Versículo 5 diz Que ele não empresta O seu dinheiro Com usura Queridos Qual é o maior Usurário Do Brasil? Não é o próprio banco? Você sabia que existem Cartões de créditos Que cobram 400% ao ano De juros? Juros? Coiseira toda 400% ao ano? Sabia disso? Não é brincadeira Não é brincadeira Alguém vai ter que responder Por isso Alguém tem que responder Porque é ser humano Que está fazendo Não é máquina Alguém fez Alguém está usando isso Alguém está fazendo Alguém é responsável Outros emprestam por fora E o governo quer punir Porque o governo só aceita Se você pagar a metade pra ele É assim que funciona No nosso querido país Ele é tido como Infrator da lei Porque está emprestando dinheiro Pra alguém E aí ele tira 3%, 4%, 5% E a poupança 0,5% 0,6% Mas o próprio As próprias instituições financeiras Fazem isso Não importa se é um homem Ou se é uma instituição financeira Não importa O fato é que o homem Não pode ser roubado Pelo outro Não pode E roubar não é simplesmente Entrar na casa da pessoa E tomar o que ele tem E pôr no caminhão E levar pra casa do outro Não Esses que fazem Esses negócios Que pegam dinheiro Dos aposentados E etc e tal E fazem essa coiseira toda Estão infringindo A lei de Deus E Deus não é tolo Deus não é tolo Eu sei que isso pesa contra mim É claro que eu sei E eu luto A respeito disso também A respeito de qualquer coisa Eu luto também Como você luta Terminando o salmo Diz que o homem de Deus Não aceita suborno Está difícil ser candidato Para alguma coisa, né? Porque o homem de Deus Não aceita suborno Não aceita suborno Qual é mais grave? Comprar produtos no Paraguai Ou Receber suborno Para deixar O carro passar cheio De produtos do Paraguai Qual que é pior? Você sabe que um é pior Do que o outro E Deus sabe como fazer Eu prefiro não estar nessa situação Porque ela é muito terrível Eu preciso cuidar da minha vida E você E muito E muito Quem deste modo procede Não será jamais abalado Ninguém vai bater na sua porta Para dizer nada Você é livre Você é livre Coisa boa Deitar e dormir Pôr a cabeça no travesseiro E dormir Não falam isso? É isso Queridos É isso Deus Quero pedir que o Senhor Coloque a tua mão Sobre cada um daqueles Que estão Nesse momento Seguindo comigo Esse raciocínio E que o Senhor Coloque a tua boa mão Sobre mim Em primeiro lugar Principalmente Para que a minha vida Seja transformada Dia após E obrigado Deus Pela instrução do Senhor Neste momento Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Nos veremos Se Deus quiser No próximo programa Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha No vai